Com pessoas que a gente gosta, que a gente ama, pra celebrar a vida. Então nós vamos agradecer a Deus pela vida do Hermes e do Henrique e pelo dom deste casamento, né? 14 anos, né mesmo? Que Nossa Senhora cubra a família do Senhor Manto Sagrado, protegendo, dando saúde, dando harmonia, dando paz. E aqui pro Hermes e pro Henrique, que Jesus realiza todos os sonhos que estão no coração de cada um. Porque celebrar o dom da vida de pessoas amadas e celebrando a Deus, não tem coisa melhor, né? Quem nos ama acima de tudo é Deus, né? Somos filhos amados. Então celebrar o dom da vida. E a gente agradece a Jesus sempre com a oração que Ele nos ensinou.